E o governo Lula estuda a volta da CPMF. A informação é do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O chefe da pasta afirmou que a retomada do tributo para financiar o sistema previdenciário brasileiro está em avaliação, mas depende de autorização da área econômica. Lupe chamou o futuro imposto de justo. Falo o que eu penso, o CPMF é um imposto justo, porque ele cobra mais de quem circula mais o dinheiro, mas não é uma discussão isolada. Isso daí eu recebi a proposta, a nossa parte da Previdência está sendo estudada e aí vai levar todos os trâmites e todos os órgãos para avaliar. Silvio, vamos relembrar aqui que no ano passado, alguns dias antes do início da campanha eleitoral, Lula reclamou do fim da CPMF em 2007. Então, antes do seu comentário, a gente vai rever esse vídeo. Eu lembro quando a direita, neste país, resolveu, no final de 2006, acabar com a CPMF e tirar da saúde praticamente 40 bilhões de reais, em que eu tinha assumido o compromisso que se aprovar da CPMF, todo o dinheiro da CPMF seria destinado ao SUS. Mesmo assim, na perspectiva de me prejudicar, porque todos os estados precisavam do SUS, todos os prefeitos precisavam do SUS, mas como objetivo era me prejudicar. Silvio? Não, é mentira isso que ele está dizendo. Acontece que o dinheiro era desvirtuado. Por isso que a CPMF não passou no Senado. Foi a maior derrota do governo dele no Senado em dezembro de 2007. Faltaram quatro votos. Teve 45, era necessário 49 naquela ocasião. Uma votação logo depois do desfecho do calvário do Renan Calheiro, cinco processos de cassação. E no final, depois da última votação, em dezembro daquele ano, a CPMF não passou. A CPMF é de 96, foi prorrogada em 99 e seria prorrogada novamente naquele dezembro de 2007. Mas o motivo dessa reação do Senado é porque ele não tinha maioria no Senado. O Senado era a grande trincheira da oposição naquele governo dele e descobriu-se. Aliás, era óbvio, bastava olhar a peça orçamentária e olhar para onde ia o tal do dinheiro, do imposto do cheque, como foi criada nos anos 90 no governo Fernando Henrique. O dinheiro estava indo para o lado errado. O Congresso, naquela época, o Senado fez um freio, arrumou e agora ele diz o que diz. E aí, Augusto? Foi contra a criação da CPMF. O PT, como ocorreu com todos os outros projetos de qualquer governo, ele votou contra. Agora, ele acha fundamental. E essa história de saúde já não engana ninguém, né? Já para, adequada com essa conversa. Ele sempre foi desviado para os buracos aí que o governo tem de fechar. Agora, ele não tem nenhuma ideia nova. Tudo tem que buscar lá atrás. Daqui a pouco, ele vem com o Estado novo, alguma coisa parecida, volta o... Ele está falando tanto em moeda, volta o cruzeiro, volta coisas desse tipo, mil réis, coisas desse tipo. E aí, Fernão, você acha que essa discussão aí de uma possível volta de CPMF pode avançar no Congresso? Tudo pode, né? No Congresso, não sei, mas você vê que todo o esforço recorrente do PT é para substituir o Congresso por um sistema dos sovietes. A gente pensa que isso é um exagero retórico e tal, mas não é. Eu hoje fui ao WISE, que é o maior dicionalista do Brasil. Você vai lá no verbete soviete. Diz assim, na Rússia, a partir de 1905, cada um dos conselhos constituídos pelos delegados dos trabalhadores, dos camponeses, dos soldados, e que após a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia e, posteriormente, na União Soviética, passaram a ter função de órgão deliberativo. Então, ele está sempre tentando bypassar o Congresso. Por enquanto, ele está tolerando o Congresso, mas naquela base, esperando o momento de dar o bote. Se o Congresso não der nele, vai tomar. E é isso, por exemplo, que está rolando agora nessa tentativa de volta do imposto sindical. Tem lá uma comissão tripartite, que é o quê? 12 representantes dos patrões, 12 representantes dos sindicalistas e 12 representantes do governo sindicalista. Então, é dar 24 a 12 a favor da volta do imposto sindical. Isso é o que o Lula está tentando fazer desde o primeiro governo dele. Eu já descrevi isso aqui. Primeiro, ele fez com aquele plano nacional de direitos humanos. Propunha exatamente isso. Substituir o Congresso por movimentos sociais convocados pelo Lula para debater democraticamente as questões e dizer para o Congresso no que ele poderia votar e como. Foi barrado na última hora. O projeto voltou depois como um decreto da Dilma, que também foi barrado na véspera da Copa do Mundo. E agora está aí de novo com a inestimável ajuda do Alexandre de Moraes, que é o grande acelerador do processo do lulismo. Então, tudo é possível se as instituições sobreviventes não reagirem como instituições e puserem não o Alexandre de Moraes na frente do Daniel Silveira ou quem quer que seja, mas o Congresso Nacional e a Constituição da República na frente do Supremo Tribunal Federal. Se fizer esse confronto, se transformar nisso, num confronto de instituições, é muito mais difícil para o Alexandre de Moraes. Aí ele vai ter que tirar completamente a máscara. Essa história de Estado democrático de direito vai ter que acabar. Então, ou ele assume, não, eu vou ser o ditador aqui na porrada, ou eu vou respeitar a Constituição e vou ser um juiz do Supremo Tribunal que examina a constitucionalidade das coisas. Então, o Congresso tem que reagir nesses termos. Enquanto for indivíduos no Congresso manifestando a sua indignação com cada ato de quem vem chutar a instituição, ele vai perder. Só quando ele reagir como instituição e puser essas grandes forças umas diante das outras, eu sou o representante dos 150 milhões de brasileiros que votam e estou aqui reafirmando a Constituição e o Estado de Direito e possivelmente até fazendo alguma emenda para disciplinar melhor ainda o Supremo Tribunal e outra emenda para tirar o poder de falsificação das maiorias que os diretores, que os presidentes da Câmara e do Senado têm hoje. Enquanto ele não fizer alguma coisa desse tipo, ele vai perder. Se ele continuar se deixando ruer aos pouquinhos, ele vai perder. E nós juntos. Ana, vale lembrar aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele anunciou o novo arcabouço fiscal, disse que não haveria criação de novos tributos. Mas ressuscitar pode, será? É por isso que tem um pacote novo dessa vez. Dessa vez, vem amarradinho ali com o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, dando um pacote de preocupação. É uma preocupação, é uma proteção social. Eu estava lendo os detalhes dessa mais uma barbárie para o caminho econômico no Brasil. É uma CPF, é uma CPMF digital que eles querem implementar, um imposto digital, sob a desculpa de... Nós precisamos proteger 60 milhões de trabalhadores informais, ou seja, aquele cara que vende um suco na praia, ou aquele que guarda o carro, que lava o carro ali na rua, que faz o pix ali na hora, né? Investiu ali na sua maquininha ou no seu telefone mesmo, já faz o pix na hora. Os 60 milhões de trabalhadores informais, eles vão, né? Eles querem a desculpa, eles vão implementar a desculpa e a narrativa de que é a proteção. Mas a gente sabe muito bem que não é. Com tanta viagem aí, vai para o Japão, vai para não sei para onde, depois para lá, depois para cá. Ah, dona Janja fazendo tours turísticos com drones e fotógrafos profissionais, é preciso dinheiro, né? É uma máquina cara, essa máquina do desgoverno. E aí você vê que é o Estado, mais uma vez, dizendo, não, você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, então eu vou aplicar um imposto digital para proteger você, para que você tenha o NSS, porque você não sabe do seu futuro. Então, eu tenho que proteger você de você mesmo. É a dificuldade que a gente tem aqui nos Estados Unidos de explicar o décimo terceiro. Você explica o décimo terceiro para um americano, e o americano fala, mas espera aí, esse décimo terceiro, essa quantia não pode ser dividida em 12 vezes e colocar em cada mês e a pessoa decide o que fazer com aquele dinheiro? Não, é o Estado dizendo, você não é inteligente o suficiente para cuidar do seu dinheiro, então eu tenho que cuidar desse dinheiro para você. É o futuro repetindo o passado, como está aí na nossa tarja, e é o PT, né, que continua sendo um museu de grandes novidades. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Hora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo, por causa de artrite, artrose, reumatismo ou fibromialgia, causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho, e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor, é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Hora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Hora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio, além de tratar dores e desinflamar, o Hora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas, para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.